Salve, love wins. Rapaziada, às vezes vocês falam, ai Bianca, eu sou lento, eu não consigo enxergar. Avalie. Você não consegue enxergar ou você não quer enxergar? Gente, aquela mina que tá sempre te recusando, que ela nunca vai, ela sempre tá ocupada. Ela sempre tá ocupada? Vai tomar no ar, rapaziada. Não tem essa de estar sempre ocupada. Ela tem coisas mais importantes que você. Ou ela não está afim. Então, mano, o pior cego é aquele que não quer ver. Abra seus olhos, mano. Eu sei que pode ser doloroso, mas às vezes a resposta tá na sua frente.